Música Olá, bom dia. Em Manaus são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. O homem foi assassinado a pauladas na manhã de hoje no Nova Esperança, Zona Oeste. Os detalhes deste caso com o repórter Juscelio Paiva. Janderson da Silva e Silva foi encontrado por volta das 6 horas da manhã por moradores aqui da área que acionaram a polícia. Ao lado do corpo, a polícia militar informou que foram encontrados duas pernamancas e a suspeita é que ele tenha sido vítima de pauladas. A gente perguntou, viu com os populares, a gente buscou, né, colher algumas informações, mas ninguém sabe, ninguém viu. A família não quis falar com a imprensa, mas confirmou que Janderson era usuário de drogas e saiu ontem de casa realmente por volta do meio-dia e costumava ficar até 3 dias fora de casa. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Um ex-agente penitenciário foi preso nesta quarta-feira por vender produtos de uso exclusivo das polícias em uma página da internet. Mais informações com o repórter Fred Rocha. Luiz Eduardo de Souza da Silva foi preso em flagrante. Ele comercializava produtos de uso exclusivo das Forças Armadas em uma página no Facebook. Para chegar até o suspeito, os investigadores se passaram por clientes e marcaram um encontro em um posto de combustíveis na zona norte aqui da capital. Com ele, a polícia prendeu algemas, granadas de efeito moral e dinheiro de cédulas falsificadas. A suspeita é de que Luiz Eduardo seja um ex-agente penitenciário. Ele foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, onde o caso foi registrado. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que Luiz Eduardo de Souza da Silva trabalhou como agente prisional terceirizado no IPAT em 2011, mas exerceu a função apenas por 11 meses. Na noite desta quarta-feira, um cozinheiro foi assassinado na feira do produtor Zona Leste de Manaus. A família suspeita que o crime tenha sido motivado por ciúmes. O crime aconteceu às 7 horas da noite, dentro da feira do produtor, na Zona Leste. O cozinheiro Alain Chaves Silva, de 34 anos, foi morto a tiros quando descia essa escada. Segundo a polícia, a Alain estava voltando do trabalho e cortou caminho por aqui, pela feira do produtor. Ele foi surpreendido por um homem ainda não identificado. Foram cinco tiros e dois acertaram ele. De acordo com a família, o autor do crime pode ter sido o ex-marido da atual namorada do cozinheiro. Alain já vinha sofrendo ameaças. Segundo o informe do autor, né, feitou os disparos e fugiu, se aglomerou no meio do pessoal, né, não tem nenhuma informação, né, segundo o pessoal é briga amorosa, né, briga amorosa, quase uma senhora aí, ex-companheira do desafeto da vítima aí no caso. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. O Conselho Regional de Odontologia divulgou ontem o número de notificações e falsos dentistas identificados durante as fiscalizações deste ano. Quem tem mais informações é a repórter Laila Pereira. De janeiro até agora, outubro, 26 municípios entre capital e interior foram fiscalizados pelo Conselho Regional de Odontologia. Ao todo, foram 244 notificações por irregularidades e 13 falsos dentistas identificados. O presidente do CRO alerta para os riscos. As pessoas que são atendidas pelos falsos profissionais, elas correm o risco de adquirirem doenças. Antes disso, é de serem mutiladas, porque eles entendem que o tratamento, na grande maioria, é a extração de dente. Ou seja, é a mutilação que é um procedimento irreversível. O falso dentista pode pegar até dois anos de detenção. A população, antes de ser atendida, precisa verificar o registro desse dentista no Conselho Regional de Odontologia. Denúncias podem ser feitas no 0800-284-1380. Eu volto com você no estúdio. Os termômetros seguem em alta na capital amazonense e vem batendo recorde. Do jeito que a temperatura anda, o manauense tem que suportar o calor. Para os especialistas, é nessa época que a atenção precisa ser redobrada com a saúde. Em dias como este, o assunto é sempre o mesmo. O calor daqui de Manaus está muito forte. Está impossível de aguentar. Passados anos está ficando pior. Calor na ida, calor na volta. As altas temperaturas registradas têm feito os amazonenses mudarem os hábitos. A toalhinha já tem até função secar a testa. E o guarda-sol virou item indispensável nesse calor. Ah, e a garrafinha cheia de água não dura muito tempo. Nos pontos de ônibus, basta ver um pouquinho de sombra que encontramos muita gente aproveitando para se esconder do sol. E quando as alternativas são mínimas, aí resta o improviso. Um chapéuzinho desse, olha. Com líquido, né? Com sorvetezinho. O verão deste ano é considerado o mais quente dos últimos 90 anos. Na capital amazonense, os termômetros marcam 38, 39 graus. Temperaturas que ainda parecem mais altas no trânsito ou em bairros que tenham poucas áreas verdes. Vegetações, mata, o rio, por exemplo, as temperaturas são mais ou menos. Já nas regiões centrais, onde tem muito asfalto, muitos veículos, normalmente as temperaturas são mais elevadas. Pois é, está mais do que claro que lá em cima o sol reina absoluto e sem previsão de descanso. Com o ar seco, os problemas respiratórios ficam mais intensos por conta da baixa umidade do ar. A pessoa queixa muito de faringite, que é o ressecamento da garganta, e muito de rinite, sinusite. Aumenta muito essa incidência. É nesse período que a temperatura do corpo reage, aumenta o suor e a consequência disso é o estresse térmico. Com esse calorão todo, é preciso ter paciência. Mas será que tem como prevenir isso? Essa intolerância causada pela irritabilidade pode fazer com que as pessoas tenham menos paciência em lidar com situações no cotidiano, sim. Por exemplo, no trânsito, as pessoas se tornam mais intolerantes, porque querem chegar logo no lugar onde seja mais fresco. É, o jeito é procurar mesmo formas de se refrescar, porque tudo indica que as altas temperaturas devem continuar. A gente fala de educação agora, porque nesse fim de semana tem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E é por isso que muitos candidatos estão a todo vapor nos estudos. Só que para os especialistas, além da preparação, é preciso saber controlar a ansiedade e o nervosismo. O olhar é de atenção. Tudo para não perder nenhuma dica. Há menos de dois dias para a prova do Enem, esse cursinho tem focado as questões de anos anteriores. A prova do Enem, ela tem um estilo diferente. Então é a prova de muito texto. Se o aluno não estiver acostumado a esse estilo, ele vai ter dificuldades. Ao todo, no Amazonas, pouco mais de 156 mil estudantes irão fazer a prova. Mas até a última terça-feira, apenas 45 mil alunos acessaram o cartão de confirmação, que esse ano é somente pela internet. Joyce Anne já se prepara há três anos para passar em um curso de engenharia. Aos 18 anos, a meta é entrar na faculdade assim que terminar o ensino médio. Não é fácil, né? A gente tem que estudar. Eu estudo, trabalho pela manhã, estudo à tarde. E à noite eu estou aqui no cursinho estudando. Quando eu chego em casa, já dou uma lida e me dedico um pouco mais. Já Rita conseguiu uma vaga ano passado, mas perdeu o período de matrícula. Esse ano ela voltou aos estudos para tentar outra vaga. Estudando muito, tanto aqui no curso como em casa, está sendo muito puxado. Estou tentando adquirir muito conhecimento. A preparação é sempre assim tímida e aos poucos os alunos vão chegando. Aqui nesse cursinho, aproximadamente 200 estudantes estão se preparando há pouco mais de um ano. E quando as provas se aproximam, a atenção redobra. Mas segundo essa psicóloga, todo esse estudo pode ir por água abaixo. Caso o nervosismo e a ansiedade afetem o desempenho do candidato na hora da prova. Então os pais devem dar apoio. O principal é que os pais, eles não cobrem muito. Eles procurem estar juntos com esses alunos, dar apoio. Mesmo que eles não se saiam muito bem. Porque sempre vai ter uma outra oportunidade. Mas, enquanto isso, é bom dar o apoio, dar amor, dar carinho, dar atenção, procurar não brigar. No Brasil, 7 milhões de brasileiros estão aptos a fazer a prova do Enem. Então é ficar atento nos horários e calcular o tempo para não ser surpreendido. Aqui em Manaus, as provas começam às 11 horas e 30 minutos. Mas os portões serão fechados às 11 horas da manhã. Então é bom chegar uma hora antes e com um documento oficial com foto e caneta de cor preta transparente. 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você confere daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho